Na terça-feira, ontem, aconteceu o lançamento da Expo Rio Preto, que comemora este ano 50 anos. O presidente Flávio Junqueira e o secretário de Agricultura Jorge Menezes apresentaram o novo modelo de gestão e falaram também da participação dos principais empresários do agronegócio. A organização da feira firmou uma parceria com a Associação do Agronegócio de Rio Preto e da região. Há cinco décadas, Rio Preto faz festa nesta época do ano. Outubro é o mês da Expo Rio Preto e a Expo 2011 promete ser a maior festa de todos os tempos. A 50ª edição está totalmente reformulada e muito mais atrativa para o público e expositores. Para que o público possa aproveitar melhor a festa e as atrações, haverá um parque de diversões para as crianças, camarotes VIPs e para animar ainda mais shows com grandes nomes no mundo sertanejo. Nós temos aí 10 shows tops, nós temos aí o Expo Brama Internacional virar no segundo turno com a gente, temos no primeiro turno melhores e outros, né? A festa acontece entre os dias 2 e 16 de outubro. A expectativa é que mais de 300 mil pessoas prestigiem a exposição. A programação completa de shows e exposições você encontra no site www.esporriopreto50anos.com.br Só para lembrar para vocês, a exposição, como você ouviu aí, começa no dia 2 de outubro. Vamos voltar com a...